Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shiham Wagner Bull, sétimo dan. O Takemussu Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Aikido não é uma maneira de lutar ou de derrotar os inimigos. É uma maneira de reconciliar o mundo e fazer de todos os seres humanos uma grande família. Morihei Ueshiba O verdadeiro Aikido liberta a alma e o corpo. Ensina a enfrentar e superar os conflitos de qualquer tipo. Ensina a ser feliz. Aikido é a arte de viver em equilíbrio, relaxado, saudável, aqui e agora. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16 No Aikido, o principal é treinar a mente, ensinando que ela é quem move o corpo. Quem não entendeu este fato, jamais vai aprender o caminho de Morihei Ueshiba. Para desfrutar de uma boa música que enche o nosso coração de alegria e que faz o nosso corpo ondular durante sua melodia, é preciso estar livre de barreiras físicas e psíquicas. Um músico virtuoso é sempre uma pessoa muito sensível, bem como um grande dançarino. Aikido significa desenvolver a capacidade de ressonância com todas as vibrações do universo. Ki Benefícios do Aikido Relaxamento Defesa pessoal Harmonia espiritual interna e externa Condicionamento físico Equilíbrio Flexibilidade Fortalecimento muscular Autoestima Aikido Aikido A CIDADE NO BRASIL O Chiham Wagner Bulg, mestre-geral do Instituto Taquemusso, depois de conhecer e treinar com mais de 30 alunos diretos do fundador, pesquisar intensamente em livros, entrevistas e depoimentos somado à sua experiência pessoal de 54 anos, escreveu esta trilogia, que foi o livro sobre artes marciais mais comprado no Brasil, chegando a 12 edições. Agora pode ser lido na versão digital. É quase uma bíblia. Sobre o Aikido. Aos 79 anos, ela é mestre em Aikido. Minha teoria é a seguinte, olha minha cara, você cuide-se porque o caminho é longo, você tem que fazer muita coisa. Esse início foi há 28 anos. Cris guarda com carinho as fotos da época e lembra que precisou ser bem franca com os colegas mais jovens do dojo. Eu tinha muitos cuidados. Solta a sua energia, que aí eu vou nela. Quer dizer, aí ela me leva, né? E a elegância fica mais arrojada no tatano. Com tanto domínio do Aikido, já que é faixa preta terceiro grau, eu me arrisquei a pedir uma demonstração para ela. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. Aikido. Legenda Adriana Zanotto 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 Banen Aikido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto